Ter uma estratégia clara e bem definida é crucial para as empresas obterem o sucesso esperado. Mas não basta apenas defini-la, é necessário colocá-la em execução. E que tal conectar a estratégia à execução utilizando o Lean Thinking? Convidamos Daniel Perales, Head de Tecnologia na O3, entusiasta do tema, para falar sobre o assunto. Olá pessoal, tudo bem? Enorme satisfação estar aqui com a EGOR neste evento, o Open Forum 21. Um grande momento para mim ser convidado pela EGOR e conseguir fazer uma troca de experiência com vocês, falar de talvez dois temas, talvez um tema, mas que para mim é muito importante conectar as duas coisas, se você vê como dois temas. A estratégia e a execução. Ou seja, como nós efetivamente falamos da estratégia como plano, como visão, como onde queremos chegar e colocamos isso na prática, no dia a dia. Com isso a gente precisa aprender e falhar, e falhar sim, falhar rápido, porque é só assim que se aprende. Então é de enorme satisfação para mim estar aqui, neste momento, trocando um pouco de experiência com vocês neste evento. Eu sou o Daniel Perales, eu atualmente estou com a grande missão de atuar com a tecnologia na grande empresa O3Tex e OBI, aqui no Brasil. Mas não só com a missão de falar de tecnologia ou de trabalhar com tecnologia, eu também tenho a missão hoje de conectar o mundo de produto e operação que estão sob a minha liderança, junto com todas as pessoas que trabalham comigo nestes três espaços da experiência do nosso cliente e como que efetivamente faço disso uma realidade no dia a dia, impactando positivamente a experiência do meu cliente. E é um pouco desta experiência, um pouco desta vivência que eu tenho a pretensão de aqui, participando deste grande evento, falar com vocês da estratégia à execução. E não posso deixar de começar e de iniciar esse bate-papo, este momento, falando efetivamente sobre mindset, falando efetivamente sobre mais do que executar ou mais do que planejar, a gente conseguir parar aquele momento e neste momento nos perguntarmos como que nós estamos organizados para entregar valor ao nosso cliente. Perceba, eu com a minha provocação e com essas três perguntas poderosas, eu não estou falando de um planejamento estratégico ainda, eu não estou falando de uma execução, seja ela ágil e de qualquer outro tipo. Eu estou refletindo efetivamente se temos o mesmo mindset, se temos o mesmo pensamento, uma mesma percepção sobre como está o cenário atual. Será que todos nós, você na sua empresa, nós aqui na U3Tech, nós estamos organizados da melhor forma para entregar valor para o nosso cliente? Será que nós entendemos e consensuamos o que é valor para o nosso cliente? Muito falamos de colocar ele no centro, para colocar ele no centro, é muito importante que a gente busque consensuar, compreender o que é isso, o que é esse valor. E será que nós estamos organizados da melhor forma? Além dessa pergunta, continuo com a segunda pergunta, será que conhecemos as dores desses clientes? Para que a gente possa conectar o que é valor para ele, e possivelmente a gente tenha pílulas aí também, não só pílulas que ajudem a resolver dores como soluções, mas também pílulas que potencializem parte da jornada, parte da experiência que é importantíssima. Será que a gente conhece disso para questionar o que a gente chamou e entendeu de valor? E será que a gente desenvolve, da maneira organizada que estamos, as melhores soluções para combater as dores, ou para amplificar o que a gente entende já ser bom ou importante na jornada e ou na experiência do nosso cliente? E um ponto que às vezes a gente deixa um pouco de lado, mas ele é fundamental, seja no nível que for o seu pensamento sobre essa pergunta. Qual é o tempo que é gasto atualmente dessa sua organização, sexual, de pessoas, entre a identificação desse possível problema e a entrega de uma solução? e que essa solução ela possa até ser resolvida em parte, mas como você está medindo isso? Como você entende isso? Guarde essas três perguntas, guarde essa reflexão, que olha que interessante, quando eu começo a minha jornada, junto com a aula três, mas não somente, eu efetivamente pego uma intenção muito forte do mercado, e uma intenção muito forte nossa, que nós estamos aplicando, que é conectar oficialmente o time de desenvolvimento de software com toda a parte de operação deste produto, deste software com os clientes e usuários. E aí eu fiz uma pesquisa para eu não ficar simplesmente dentro do meu viés, para eu não ficar simplesmente só dentro do que eu entendo ser o bom, não somente eu, eu digo eu, mas representando quando eu tinha que estar trabalhando comigo. E aí um exercício rápido que eu fui fazer é, ok, deixa eu ver como as empresas aí afora estão atuando, discutindo ou falando sobre isso. E para minha surpresa, eu encontrei só na minha rede do LinkedIn, eu vi mais de 40 mil resultados e empregos com o título DevOps. Lógico, eu não estou generalizando que todas as empresas estão fazendo desta maneira, mas me chamou a atenção em entender isso dentro da minha rede. Ou seja, ficou bem evidente para mim que muitas empresas estão pensando sobre a união, sobre a integração de dois times, de dois processos e o olhar para a experiência do cliente de uma maneira isolada, como uma equipe ou uma pessoa isolada. Percebam, pessoal, 40 mil resultados de emprego somente na minha rede dentro do LinkedIn. Pessoas ali colocando vagas, contratando DevOps. É uma crítica indireta que eu faço sobre um pensamento, porque no fundo, o DevOps, e eu estou chovendo no molhado para muitos, sei disso, mas o DevOps, ele não é um título de trabalho, ele não é uma ferramenta de software somente, ele não é o nome de uma equipe, como eu costumo brincar, um pó mágico de fadas corporativas. Como diz Brian, um grande VP de engenharia que atuou em grandes companhias nos Estados Unidos, ele vê isso, e eu concordo com ele, como um conjunto de práticas que incentivam a integração contínua até a produção. E por que eu estou trazendo DevOps? Por que eu estou falando deste caso com relação à estratégia em execução? que percebam, não é sobre ter somente um plano infalível estratégico, não é só sobre ter o software mais lindo ou o by the book mais lindo sobre a área. A gente precisa se questionar muito como nós estamos vendo, como estamos trabalhando no dia a dia sobre os conceitos que estão aqui sendo aplicados em grandes empresas. é uma melancia. Sabe por que eu trouxe essa melancia? Porque eu queria contar um exemplo para deixar ainda um pouco mais claro o que eu estou tentando dizer aqui a vocês. Eu tive uma vivência aonde, em um cenário de operação que eu cheguei, eu percebi que tínhamos muitos clientes precisando de uma ajuda muito específica dentro de uma sazonalidade no ano e que essa sazonalidade estava por chegar. Na verdade, ela já tinha começado porque os clientes estavam tentando se atualizar e antecipar. E aí eu fiz o Gemma Walk. O Gemma já é uma palavra muito utilizada no Japão e que é muito praticada por quem tem estudado e praticado e colocado em prática conceitos de língua no Factory. E a palavra Gemma ela descreve aonde as coisas acontecem, aonde as coisas estão acontecendo. E o Gemma Walk em português andar até onde as coisas acontecem. e eu tenho isso muito na prática e sugiro que você também tenha. Então eu fui lá ver como as coisas estavam acontecendo dentro desse contexto que eu estou dando aqui como exemplo. E eu percebi que efetivamente nós não estávamos organizados, nós não estávamos integrados nem conectados. Porém, quando eu chamei os dois líderes da operação naquele momento para que eles trouxessem um aprendizado dia a dia do ano passado para que a gente pensasse fora da caixa e pudesse discutir a tal estratégia para este contexto e para que a gente pudesse executar possivelmente diferente, aplicar as melhorias que a gente tinha identificado, eles estavam preocupados em me mostrar um monte de gráficos e relatórios que descreviam tudo verdinho. Por isso a brincadeira com a melancia assim aqui. Por fora, tudo verdinho maravilhoso por um mindset de eu não estou errado, mas quando você vai ver por dentro tudo vermelho e os seus clientes sofrendo. Então, um pouco da provocação do DevOps, fazendo a correlação também, não é sobre a gente contratar quatro pessoas que conhecem de infraestrutura com código, por exemplo, automação de infraestrutura e acreditar que agora, poxa, temos DevOps. Ou seja, por fora, vou falar para o mercado que está tudo verde e bonito, só que por dentro dos meus clientes estão sofrendo. Não existe estratégia sem uma boa execução. Não existe a execução sem uma boa cultura ligada a um bom plano estratégico ou uma boa discussão estratégica que fale rápido e aprenda rapidamente. Mas, com certeza, a gente sabe para onde a gente quer ir, a nossa estratégia está dizendo isso quando está. E estamos muito bem organizados para a gente chegar lá, certo? Muitas vezes é o que a gente acredita. Mas pare mais um pouco e faça mais uma reflexão. Como que está o seu dia a dia? O meu aprendizado tem mostrado que o comportamento de todos envolvidos dentro da empresa vale muito mais do que palavras, ele vale muito mais do que relatórios que mostram um cenário verdinho. Então, pense um pouco sobre o plano que você está pensando, a estratégia que você está pensando e até mesmo a execução que você está estruturando. Será que você tem o mesmo norte? Você está indo, você está com as pessoas conectadas sobre para onde você quer ir? O seu comportamento fez com que você conectasse essas pessoas? que nos leva muito a, ok, se eu vou me integrar, se eu vou fazer uma união, tem que ser em cima de um norte, de um propósito no mesmo sentido. E aí sim, falar de colocar esse cliente no centro. Lembra da melancia? A transparência tem que ser muito clara. A gente precisa ter certeza que falhamos, porque nenhuma estratégia é perfeita. Ela é uma e ela deveria se adaptar rapidamente com transparência. E, obviamente, ter o mindset da execução enxuta do ágio, isso é muito importante, os métodos estarem claros e não só claros, mas disseminados em todos que atuam nessa cadeia de valor do seu cliente, nesse mapa de valor do seu cliente. Peter, Peter já dizia em vários livros, em várias inscrições dele, e essa é o que me chama muito a atenção. Os hábitos e as mentalidades e os preconceitos de uma cultura corporativa profundamente enraizada podem levantar todo tipo de obstáculo, bloque, dificuldade. E aí, aqui, alguns que usam o clichê que digam, o slow by side. Então, você pode ter a estratégia que for, se você não está organizado, se você não tem uma cultura adequada, essa estratégia, ela provavelmente não vai ser bem executada. Então, eu não estou aqui para falar detalhadamente de cultura, mas eu estou aqui para te chamar a atenção que sim, para percorrermos o caminho até o nosso objetivo, aonde a gente chama de estratégia, a gente precisa se preocupar com a cultura, a gente precisa se preocupar com como nós estamos vivendo. Cultura nada mais é ou pode ser vista, existem várias formas de descrever a cultura. Eu gosto muito dessa, porque fica muito clara. A cultura pode ser a representação do comportamento de nossas atitudes. E aqui, eu vou linkar muito forte o que eu venho a dizer nos próximos slides sobre como eu estou praticando a estratégia e a execução. então eu tenho preocupado, eu tenho atuado muito sobre isso, comportamento, execução, atitude, porque a mudança e a gente precisa mudar a todo momento para se adaptar, para falhar rapidamente, ela vai estar dentro da sua cultura. E aí nos contos só com palavras, a gente precisa vivenciar, a gente precisa aprender em alguns casos até entender que a percepção está um pouco errada. E aí, eu trago efetivamente uma referência para mim que eu gostaria de compartilhar com vocês. John Shook do Lean Institute foi o primeiro americano a trabalhar para a Toyota, a empresa japonesa que vem fazendo diferente e aplicando e nos ensinando muito sobre Lean, sobre ser enxuto. E ele apresenta a experiência e a vivência dele nessa transformação cultural que ele chama de modelo de change model. Então, se a gente olhar para a figura do lado direito nesse slide, a gente vai entender que muitas vezes a gente percebe ou vê a cultura por mudar a forma de pensar e aí tentar mudar valores e atitudes para depois mudar a forma que a gente faz. a provocação do John Shook e assim, a prática deveria ser contrária, ela deveria ser mude a forma que você faz. Se você mudou a forma que você faz, consequentemente você está mudando o seu comportamento porque você está fazendo diferente e aí você vai conectar em novos valores e novas atitudes e vai formar a sua nova cultura. E ele traz isso de uma experiência vivida que ele efetivamente experimentou dentro da Toyota, onde naquela cultura dentro da Toyota é uma prática muito deliberada sobre experimentação, reflexão e melhoria por todos os envolvidos e não somente por uma parte da empresa. Lógico que essa transformação ela pode e deve levar um certo caminho até o alcance de todos, né? Mas é assim que ele entendeu que funciona. E para isso a gente traz ou eu tenho praticado bastante o pensamento Lean dentro dessa experiência, essa vivência de John Shook que efetivamente traz para a gente como que o pensamento Lean transforma essas organizações e lógico a nós mesmos tendo como princípio minimize o desperdício e maximize o valor. Lembre das perguntas que eu fiz no início muito importante entender o valor e para que eu entenda o valor e eu me organizo melhor para entregar mais valor o que eu faço que não entrega valor precisa ser desprezado precisa ser jogado fora. O valor ele é definido pela perspectiva me desculpem do cliente e não da minha ou da sua simplesmente o cliente precisa trazer essa perspectiva precisamos buscar entender compreender e eu já até falei disso, né? quando você estava falando ali sobre diminuir ou minimizar o desperdício e qualquer coisa que não cria valor no seu dia a dia ela tem que ser deixada de ser feita ela tem que ser deixada de um lado porque ela é desperdício. E aí como que eu tenho tentado conectar todos esses pontos para que a gente possa discutir o planejamento estratégico a nossa estratégia e a execução? a gente está buscando muito uma cultura de inovação somos uma empresa de tecnologia de produtos e serviços tendo muito forte produto dentro da experiência dos nossos clientes e fica muito claro para a gente que a gente tem três pilares pessoas uma execução muito enxuta uma execução e fazendo uma execução aprendizado por fazer ou seja a gente vai falhar vamos adaptar e vamos melhorar e horizontes de mudanças e inovação tudo isso precisa se conectar à experiência do meu cliente eu preciso buscar uma evolução constante de tecnologia e lógico não deixar de lado o negócio para todos os envolvidos nesse ecossistema hoje eu vou falar um pouquinho mais e rapidamente aqui com vocês sobre o pilar da execução e que eu trago os dois pontos que nós estamos trabalhando muito forte lembra para que eu possa discutir para onde eu quero ir uma estratégia e eu preciso ter as pessoas conectadas eu preciso efetivamente criar essa conexão então eu preciso ter líderes sobre o mesmo mindset e trabalhando para essa transformação interna não só interna porque também temos dentro do ecossistema parceiros e outras entidades e aí também a forma nossa de adaptar o Roisin Carey que é o planejamento estratégico do Lean para a nossa realidade eu vou contar rapidamente esses dois pontos para vocês o modelo de liderança Lean e que a gente trabalha no dia a dia que é uma coisa é esse slide a outra coisa é aplicar no dia a dia em uma escala corporativa mas basicamente é como eu já falei aqui em outros momentos a mudança fundamental do comportamento o contexto ele é muito mais do que a direção ele é muito mais importante perceba você que está formando um líder Lean ou que está tentando ser um líder Lean é muito mais poderoso e você precisa praticar isso precisa fazer no lugar de você puxar o time e dar a resposta ou tentar dar a resposta certa você buscar fazer as perguntas para que esse time exercite as respostas junto vai trazer união vai trazer conexão mental mais do que você tentar trazer uma solução imediata seja de mercado seja de onde for você junto com o time explorar as causas raízes porque para que você entenda que aquela é a solução para o problema você precisa entender o problema mas não só você todo o time isso é uma liderança dele não caio direto para a solução eu entendo o problema em conjunto busca a causa raiz e a turma e sair do definir metas gerais para que todos sigam e conectar os objetivos da organização com o movimento dos indivíduos e o movimento quer dizer o dia a dia quer dizer a execução então esses são os pontos de um modelo de liderança que no dia a dia nós estamos buscando aplicar e esse modelo de liderança ele vem em quatro passos então no primeiro momento eu e os líderes que estão trabalhando para ser um modelo tem que se comprometer no autodesenvolvimento eu preciso mudar a mim mesmo e também preciso como um segundo passo treinar e desenvolver outras pessoas é minha função é meu objetivo no terceiro eu preciso fazer aprendizados diários em tudo que eu faço nas minhas atividades e nas atividades diárias ligados a onde nós estamos indo e obviamente criar uma visão e um alinhamento de objetivos que levem valor para os nossos clientes e nos transformem se a gente fala de um trabalho de liderança logicamente a gente cai diretamente conecta diretamente no segundo passo ou no segundo ponto do nosso pilar que é esse chamado planejamento estratégico sim o Sheen Carey as empresas e o modelo Lean traz muito o mindset que é DCA o mindset de planejar implementar e revisar constantemente e é sobre isso mesmo eu trago só uma experiência que nós estamos aplicando e que por favor tente praticar nos dê feedback e nos ajude a construir a redefinir a rediscutir e nada que foi 100% criado por nós nós estamos aprendendo e adaptando a todo momento então a gente faz um primeiro passo que é a definição do nosso Norte Verdadeiro juntos a gente utiliza a ferramenta chamada Five Bold Steps você pode procurar aí na internet eu até vou mostrar um triplante rápido aqui onde você efetivamente faz com cinco não mais do que cinco passos ousados aonde eu quero dar para chegar no meu Norte Verdadeiro neste ano feito isso em conjunto com todos a gente tem o Norte Verdadeiro a gente tem a visão do ano e aí a gente vai se reunir para falar ok cada um dos passos a gente quebra em missões ou a gente vai ter somente cinco missões que serão cinco passos quem serão os líderes que vão puxar cada um dessas missões ou realizar esses cinco passos a gente entende o cenário atual que estamos para que a gente possa dentro dessa missão entender quais são os objetivos e os resultados esperados que a gente quer alcançar durante essa jornada até coloquei ali do lado esquerdo a metáfora e o pensamento de subir a montanha cada quarter vai ser efetivamente um passo para subir e chegar no cume dessa montanha e qual a melhor ferramenta para falar e para nos ajudar a saber se nós estamos indo no caminho correto a prática da OKR tem colegas que falarão aqui com vocês sobre isso é uma ótima ferramenta tem nos ajudado muito a falhar rapidamente aprender rapidamente com base em dados então todos os meses a gente se reúne a gente define o KR para um quarter a gente tem uma visão de norte pro ano a gente define as OKRs para um quarter e dali a gente mês a mês a gente revisa é sobre isso que precisamos mudar precisamos definir novos objetivos novos resultados esperados e as ações que estamos aplicando para chegar até lá no fim de cada quarter pessoal estamos no caminho aprendemos o que precisamos revisar nosso norte então é efetivamente um trabalho de PDCA continuo utilizando de algumas outras ferramentas e alguns ricos em paralelo a isso a gente tem como está o nosso negócio como que está o nosso planejamento essa é a forma que nós estamos aplicando o nosso planejamento estamos criando o nosso planejamento estratégico a nossa estratégia juntos aqui só para mostrar para vocês mais uma vez vocês podem bater na internet 5 old steps ou 5 grandes passos ousados 5 passos ousados basicamente é um framework não tão complexo o complexo é chegar no consenso e efetivamente preencher essa visão que eu aqui estou compartilhando a gente utiliza muito de design e think nesse momento para que a gente não fique discutindo mas tem no centro norte onde a gente quer chegar os 5 passos ousados a gente traz uma descrição dos elementos desse norte verdadeiro o que nos suporta o que nos desafia são elementos das nossas discussões e estarão representados aqui para que a gente tenha o contexto claro a gente também fala sobre a qualidade dos comportamentos que a gente espera para cada uma daquelas missões para que isso se torne valor nesse trabalho desses quarters e deste ano e obviamente os 5 passos elas serão as hipóteses de alta prioridade serão efetivamente aonde a gente acredita que a gente precisa chegar ou fazer como passos para a gente alcançar o norte aqui eu coloco como hipóteses porque é muito importante a priorização das atividades dia a dia é com elas usando ferramentas como OKRs que a gente vai conseguir entender se estamos no norte verdadeiro ou se a gente precisa se adaptar muito trabalho nessa reflexão de cultura muito trabalho nessa nesse aprendizado contínuo de trazer a experiência e conectar a experiência do cliente a um plano estratégico e com os planos estratégicos ali sendo materializados em OKRs com líderes e com os times que estarão com esses líderes mover e priorizar todas as atividades do dia a dia transformando uma estratégia de execução e óbvio muitos bloques muitos desafios serão encontrados mas muitas realizações serão alcançadas muitos aprendizados serão alcançados e é muito importante não deixar de comemorar é muito importante celebrar afinal somos seres humanos a gente precisa a todo momento trazer e perceba que eu trago uma foto para vocês do time de operação do time que está na linha de frente atendendo os nossos clientes e que eles estão conectados às nossas OKRs então o dia a dia de um atendente no primeiro nível ele sabe e busca entender para onde nós estamos indo e nós como líderes precisamos junto com eles tirar da frente o que a gente entende que não é prioridade o que é waste of time o que é perda de tempo para que a gente possa fechar aqui não se esqueça as perguntas sempre as perguntas e aqui eu fecho com vocês deixando ou relembrando as três perguntas como estamos organizados para entregar valor para o nosso cliente será que conhecemos as suas dores será que entendemos o que é valor estamos focados em criar soluções para combatê-las ou para mais uma vez né evoluir o que já existe e o que é bom e quanto tempo a gente está gastando nisso se a gente gasta muito tempo em algo específico provavelmente não está aprendendo numa velocidade interessante não está falhando numa velocidade interessante e está provavelmente repetindo alguns dos erros dentro de um mapeamento de atividades ou de forças de valor muito obrigado muito obrigado a Ecor muito obrigado a você pelo seu tempo deixo aqui eu escrevi um pouco sobre este tema em alguns textos está no Medium esteve nos principais veículos de comunicação aí então se você quiser ler compartilhar trocar um pouco comigo entra ali perades.media.com ou mesmo se você quiser falar comigo me dar feedbacks estou super aberto para aprendizado sempre será um prazer você também consegue achar dos meus pontos de contato em about.me barra perais obrigado e aproveite o evento até mais e aí e aí Obrigado.